Fala Viajante! Sejam muito bem-vindos ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme Goss. Eu sou a Mika. E hoje a gente tá aqui, olha só que imagem mais linda, Mika. Linda mesmo. Do mole da Barra Sul. Ah, e esse dia tava lindo, né? Especial, né? Exatamente. Agora não sei se eu falo o mole da Barra Sul ou se eu me refiro como o antigo mole da Barra Sul. É verdade. Essas imagens são antigas. É, um ano, Mi. Tem um ano essas imagens. É. E hoje a gente já vai mostrar pra vocês um mole bem diferente, né? É verdade. Primeiro a gente vai acompanhar esse videozinho aí, um takezinho de alguns minutinhos. E é muito bonito, né? Realmente um dia caprichado. Exatamente. E o nosso último vídeo que a gente mostrou como ficou a nova Barra Sul, tá bombando ainda, né, Mika? Verdade. Se você ainda não assistiu, o Gui vai deixar o cardzinho aqui pra depois desse vídeo você ir lá assistir. Exatamente. E uma... Enfim, um comentário ali frequente de algumas pessoas que não gostaram. Algumas pessoas mandaram um direct também estranhando, achando que ficou, enfim, muita areia, né? Como a gente tá vendo aí, Mi, ó. Já dá pra ver o restaurante, né? Porto Cabral. Ali na frente um pequeno mirantezinho. Também a gente já vai passar ali em cima daqui a pouco. Mas mudou muito, né? O alargamento, o abro de alargamento da faixa de areia. Vem até, quer ver, ó? Até exatamente esse ponto aí. Tudo que vocês estão vendo na tela agora virou areia. Areia. E causou um grande estranhamento, vamos dizer assim. Mas isso é super normal, né, Gui? Porque a gente tá acostumado, anos, né? Muitos anos. Vendo o mole desse jeito e tudo mais. Então, é... Daí da noite pro dia, assim, né? Porque foi muito rápido, né? Pra largar essa parte aí. Então, você vê, assim, essa mudança, dá aquele choquezinho, assim. Isso é bem normal. É verdade. Então, ó, tudo isso aí, gente, é areia. A gente tá terminando aqui, ó. Mostrando o telhadinho ali do Porto Cabral, que já não está mais ali. Já não está mais ali, mas já estão construindo a rampinha de acesso. Como é que fala? É rampa não, ó. É, tipo um deckzinho. Um deckzinho, exatamente. Já estão construindo. E esse mirantezinho que tá passando ali, ó, outro lugar muito bonito pra fotos e tal, ali já não dá pra fazer tantas fotos bonitas, assim. Pelo menos não com o mar em volta, né? É, vai ter que mais... Vai ter que dar aquela mudadinha no ângulo, né? Pra pegar o areia e o mar no fundo. Pra fingir que tá na ponta do Titanic. É, tipo isso. E aí, o começo do mole, né? Onde tem ali o playground. Lá na frente, aquele prédio branco ali, é o Parque Unipraias. E ali o letreiro Eu Amo BC também. Enfim, aí que começa o passeio. E agora, tá chegando aqui no começo e a gente vai fazer um corte pra ver como ficou depois. E a grande dúvida do vídeo é, melhorou ou piorou? O que que vocês acharam, né? A gente quer que vocês comentem e participem aí pra gente ter opinião de todo mundo. Isso mesmo. Olha só, agora a gente começa aí de trás pra frente o vídeo, ó. Já com... Olha ali o tanto de areia. Cadê a água que tava ali, né? Cadê a água? Bom, visualmente, assim, causa um impacto porque aquela imagem tava linda. Exatamente. Um dia de sol, muita água. Tudo bem, gente. A areia ainda tá escura, né, Mica? Sim. E é um dia nublado. Vale lembrar que a areia vai clarear, vai ficar uma areia mais clara. É... Olha ali, ó. Onde eu falei, ali. Exato. O Titanic. A ponta do Titanic. Ali a Rose tá encalhada. É, onde tava o flutuante, né? Também já nunca mais. Exatamente nesse ponto aí. É onde tava o deckzinho ali do flutuante. O flutuante que o sol tava tirando ali. Exatamente. Faz quantos dias esse vídeo? Uns três dias, quatro dias, né, Mica? Foi durante a semana. Assim, não vamos considerar o tempo porque tava bem nublado. Então também já dá aquele choque, né? Exatamente. Um dia lindo e um dia nublado. Tá tudo muito mexido ainda, né? Ali, porque ainda tá muito recente o alargamento. Faltando finalizar, né? Exatamente. Então, lógico, a gente olha aquelas imagens e olha essa agora. É um choque muito grande mesmo. Mas eu acredito que vai ficar bonito. Que eles vão organizar aí, vão arrumar de um jeito que vai ficar tão lindo quanto era, né? Sim. É, eu até digo. Só pra me... Como é que fala? Só pra eu não ficar em cima do muro. Visualmente, a outra imagem tá muito mais bonita. Ah, sem dúvida. Com a praia ali, o mar, enfim. Claro que a gente tem que considerar os problemas, né? Por exemplo, não tinha mais praia aí. Nesse lado, exatamente. Então, esse é um problema que foi resolvido. E outro, daqui a um tempo, vão fazer a reurbanização toda ali, né? Na orla. Que provavelmente vai pegar um bom espaço ali, né? Exatamente. Provavelmente, provavelmente em 2022, essa obra já começa, né? Toda a reurbanização. É, com certeza vão colocar quadras. É capaz daquele... Do playground ali que vive lotado. É capaz de ter uma ampliação. Pois é. Vai ter novos quiosques. Vai ter um monte de coisa nova. Então, não dá pra... Pra julgar agora, né? É, não dá pra comparar assim. Ah, não. Antes era melhor. É a minha opinião, gente. Sim. Eu acho que a gente vai poder comparar... Na hora que estiver tudo pronto. Isso. Quando a reurbanização estiver pronta, aí a gente já se prontifica a fazer um novo vídeo. O que você acha? Com certeza. Gostaria de ir lá. Um novo vídeo. Aí sim, mostrando como era antes do início das obras. E como ficou depois de tudo finalizado. Sim. É, eu acho... Realmente, não dá pra comparar hoje. Hoje, a minha opinião é que antes estava mais bonito. Ah, sim. E isso é fato. Mas eu acredito muito que assim que finalizar e tudo mais, eu acho que aí vai ficar um espaço lindo. Até porque a Barra Sul, ela já tinha o seu charme e o seu encanto, né? Vamos comparar aqui, ó, os dois. Vamos botar lado a lado. É. Pode falar, amiga. Já tinha o seu encanto e era um lugar super atrativo, muito turístico. O pessoal ia lá, ia passear, muita foto. Então, eu acredito que eles vão dar uma atenção muito especial pra essa parte aí, né, Gui? Com certeza. E aí, como você falou ali, depois provavelmente vão ter quiosques, é... O que mais? Quadras. Então, vai mudar muito, né? É toda a infraestrutura que Balneário precisa e merece pra atender toda essa demanda de turistas que vem pra cá. E acho que vale falar de novo que também a falta do sol faz também com que fique mais diferente, né? Porque a gente vê aquela imagem ali com o sol maravilhoso e a outra ali de nubladão. Olha esse take, ó. É. Dá pra ver ali. Gente, a gente tá vendo quase exatamente aqui na mesma altura. Então, ali, onde tá o restaurante, é ali, ó. É a areia mesmo, tá? É, foi... Eu não sei... Bom, são mais... Cerca de 200 metros de areia foram colocados aí, né? Então, essa largura ali, cerca de 200 metros, acredito que até um pouco mais que 200. 200 metros, mas olha só aí, ó. Exatamente a mesma distância ali, ó. Olha que loucura, Mica. É muita areia, né? É muita areia. Mas eu tô confiante também que quando essa obra estiver finalizada, vai ficar bonito demais. Eu acho que com o nível que Balneário tá hoje, sabe? Eles não iam fazer uma coisa pra não ficar linda. Então, eu tenho certeza que vai ficar lindo demais. Ah, eu também tenho essa confiança. E outra coisa, provavelmente esse mole vai ser prolongado pra atender o Biciport, né? Que também é um projeto futuro aí, que a gente, sempre que tiver novidades, a gente vai falando pra vocês aqui no canal. Isso mesmo. E por hoje é só, Mi? Por hoje é só. Então, vamos finalizando, viajantes. Muito obrigado pra vocês que assistiram até o finalzinho. Não esqueçam, hein? Deixa o like aí pra gente. Se inscrevam no canal, se vocês estão chegando agora, conhecendo agora. Deixa aquele comentário falando o que vocês acharam. Se vocês também acreditam que depois vai ficar muito lindo. É verdade. Ou não, né? Ou não, é. Deixa as considerações de vocês. Com certeza. Todo mundo tá super livre pra expressar a sua opinião aqui. Ah, e ativem os sininhos também pra continuar acompanhando, hein? A gente vai continuar com esse trabalho mostrando o alargamento da praia. E muitos outros mostrando hotéis, restaurantes, tudo que tem de bom aqui no turismo de Balneário Camboriú. Muito obrigadão, então, gente. E até a próxima. Tchau! Tchau!